Bom dia! Pra você, dois poemas do livro Felicidade, da editora Costelas Felinas. Felicidade! Quero voltar para o interior, lá onde alguém me espera, pra encontrar o meu amor lá em uma nova era. Voltar para quem abandonei, mas que não ficou abandonada, pois lá tem gente que a ama e a deixou tão bem cuidada. Que São José me proteja enquanto vou pela estrada e comigo ele sempre esteja depois da minha chegada. Vou pra minha nova era, onde deixei meu coração. Cidade grande é quimera, é só tristeza e solidão. Vou retomar minha raiz, depois desta longa espera, reencontrar gente feliz vivendo em uma nova era. Em nova planta, reviver naquela terra abençoada, ainda posso renascer e florescer na alvorada. Quero o verde da minha vida e o sol no rosto do meu bem. Aqui minha alma está perdida, há tanta gente e ninguém. Ainda tenho a semente presa na minha solidão. Basta quebrar esta corrente para libertar o meu coração. E ter o que eu sempre quis, paz, amor e identidade. Viver com gente feliz no seio da minha cidade. Deus nunca me abandonou, ele sempre nos espera. Ele guardou o meu amor lá na minha nova era. Aleixo e Nova Era Com o corpo fora do eixo, a alma comigo se queixa. O teu corpo deixou o aleixo, mas o aleixo não te deixa. Na angústia da espera, a saudade nunca me deixa. Há muito deixei Nova Era, mas Nova Era não me deixa. Saudade da minha gente, de tudo que não tenho mais. Dos amigos e dos parentes, das coisas que deixei para trás. E a alma fiel me acompanha, mas ela nunca deixa de ficar chorando. Solidária, junto comigo ela sonha que a hora está chegando. Vamos voltar para a nova era, quase chorando, ela me diz. Nossa cidade nos espera para fazer a gente feliz. Táこんにちは eweed. Basura. Obrigado.